Eu, assim, tenho pavor quando falam assim pra mim Ai, Michelle, você tá de parabéns, você é pai e mãe Falo, pelo amor de Deus, gente, eu sou mãe Dezenove anos, né? Engravidei E aí, naquela fase que Tá todo mundo saindo com os amigos, viajando Eu já era mãe Eu virei mãe solteira O maternar, por si só, já é um processo solitário Eu acho muito triste quando eu escuto as pessoas dizerem assim Que a maternidade virou um fardo, né? E as mães solas, elas são muito, assim, sujeitas a isso, né? Disseram que tem que ser assim Que a mãe solo tem que dar conta de tudo sozinha A minha família, os meus pais, a minha irmã Não teve julgamento, teve acolhimento Todos os dias eu vou deitar e falo Bom, hoje eu fiz o meu melhor E é uma luta pra gente não se sentir culpada É uma luta pra gente não, assim Pra não sentir remorso Quando a minha filha, acho que tava com dois pra três aninhos Eu acabei reencontrando uma pessoa E aí, dessa relação, nasceu a minha segunda filha Só que eu comecei a perceber Que mesmo dentro de um relacionamento Eu continuava mãe solo Aí eu comecei a entender a diferença Entre o ser mãe solteira e o ser mãe solo, né? Eu decidi me separar e aí tentar uma vida nova Eu e as crianças No início do divórcio, eu achava que eu era só mãe Que eu não podia fazer mais nada Que eu não podia sair com as minhas amigas Que eu não podia me permitir Se eu estivesse em casa sozinha Num final de semana E eu pedisse uma comida diferente Eu falava, poxa, mas Tô comendo uma comida diferente E elas não tão aqui Como que é isso, né? Sou mãe, trabalho Luto jiu-jitsu Então, assim Mas todas essas Micheles Elas têm que caminhar juntas Eu não tenho como separar Que é a figura da mãe guerreira, né? Que eu particularmente não gosto desse termo Que é aquela mãe Que só trabalha Cuida dos filhos Paga as contas sozinhas Que não tem tempo pra mais nada Essa figura que a sociedade traz E que romantizam Como se essa tivesse que ser A trajetória de uma mãe solo Eu, como mãe solo Eu digo assim Que pra eu entender Pra eu chegar no ponto de entender Que não é assim Que eu preciso de ajuda E que eu vou contar com essas pessoas E que não é errado Então, assim Foi um longo caminho Então a gente tá naquele turbilhão Se eu não tiver um tempo Pra eu parar Pra eu refletir Pra eu respirar Aí fica tudo mais difícil Né? Então eu acho assim Quando eu saio com as minhas amigas Quando eu, né? Faço uma unha Um cabelo Um tempo, assim De olhar só pra mim De ler um livro que eu goste De ir num treino de jiu-jitsu É aquele momento Que eu tô ali Descarregando as minhas energias E ir refletindo Sobre a educação delas As decisões que eu vou ter que tomar Né? Poxa, tal coisa tá difícil Mas a gente, né? Vamos pensar O que eu posso fazer Então esse momento de calma Traz isso, né? Essa reflexão A oportunidade De refletir Sobre as questões Da maternidade Que eu tô vivendo E não é errado Não é culpa Não tô sobrecarregando ninguém Ninguém tá sendo explorado Né? A gente pode sim Cuidar dos nossos filhos E sair na balada Porque isso não me desabona Em nada como mãe Né? Num final de semana Se elas não estão comigo Eu me permito Tá lá com a avó Ou, né? Com o pai Ou com alguém Com a tia E eu tô aqui Na balada Mas será que eu tô fazendo errado? Tô fazendo errado Se a minha filha tá em segurança Se a minha filha tá construindo Um momento com uma pessoa Que é da família dela Outro dia Tava até num Num barzinho, né? Com os amigos E daí Um deles falou assim Pra minha amiga Nossa, mas onde tá seu filho hoje? Pra você tá aqui Daí ela falou É, ele tá em casa Com o pai E aí eu falei assim Pergunta pro fulano também Onde tá o filho dele hoje? Pra ele tá aqui Né? Porque as pessoas Não perguntam Ah, é sempre a mãe Hoje já não vejo mais A maternidade Com aqueles fardos Que eu acho que é muito Preconceito que traz, né? Aqueles fardos de Ai, nossa Mas sou mãe solteira Com uma filha de cada pai Não Hoje não Eu sou mãe Na verdade Quando a gente tem Um filho com cada pai O primeiro julgamento que vem É Ah, mas Ninguém vai querer, né? Como é que vai arrumar um namorado Que namorado Que vai aceitar a mulher Que tem um filho de cada pai Pra falar a verdade pra você Eu já nem Às vezes eu até esqueço Eu já nem penso mais nisso Porque acho que quando a gente vai A gente vai se conhecendo A gente vai se apropriando Tanto da nossa história Que hoje isso pra mim Já não é mais uma questão Porque hoje eu sou dona da minha história Quem tiver que entrar na minha vida Já sabe a Michelle Que eu sou Eu não preciso de uma pessoa Que venha para me fazer feliz Pra cuidar de mim Pra cuidar delas Não, tá tudo certo aqui Tá tudo ok Então essas aqui São as minhas filhas É a Ana E a Lara São as minhas As minhas joias preciosas São, né, o motivo de tudo isso Da gente estar aqui hoje É, são a minha maior felicidade Assim, a razão do meu alto astral